E aí galera, beleza? Eu sou o Danet Vander e pois é, teve aqui no Brasil o Hot Wheels Legends Tour e eu fui até o shopping de Interlagos atrás dessa belezinha aqui e deu certo galera nós temos aqui a Cool Combi Legends Rosinha, olha isso cara, que carrinho espetacular a tão cobiçada Cool Combi Surf Shop aqui ó, Hot Wheels Rosinha, vem aqui nesse protetor de cartela aqui da Hot Wheels que a gente consegue tirar aqui ó, pra gente ver melhor ela, olha aqui como é que ela tá bonitinha mano a parte da frente aqui, o molde dela aqui achei meio esquisitinho, até porque eu olhei algumas outras assim e a maioria tava assim, então deve ser algum erro do molde, alguma coisa assim né aqui os pneuzinhos de borracha, a parte de trás, o molde a gente já conhece né mas tá com essa pintura aí diferenciada, as rodinhas aqui também de borracha bem legais e aqui tem o desenho aí da miniatura bom, eu fui lá com a Gabi, minha namorada que está aqui comigo Olá! e a gente passou muito sufoco lá né Nossa, demais, meu Deus do céu Galera, a gente chegou lá no shopping, era quase 9 horas da manhã porque eu tinha ligado um dia antes na ReHap e pra perguntar né, a moça falou que ia abrir a loja 9 horas da manhã aí a gente chegou um pouco antes, já tinha umas 300 pessoas na fila eu tirei uma foto, vocês estão vendo aí como que tava a fila a gente tava pro lado de fora do shopping, do estacionamento, no sol e tava um sol ardido, aí a gente ficou um tempinho lá esperando uns 20 minutos uma meia hora uma meia hora uma meia hora esperando lá fora aí acho que eles liberaram umas 20 pessoas pra entrar só que aí depois liberaram todo mundo pra entrar ou seja, virou uma zona virou uma zona galera aí a gente entrou, tinha... você tinha que pegar 139 reais em produtos né 139,99 então a gente... eu entrei lá na correria, eu consegui achar aqui dois packzinhos que eu já tinha achado uns carrinhos legais né eu peguei aqui esse pack dos Night Burners por causa desse Mustang que eu já vou abrir e mostrar pra vocês e aí acabei pegando também esse da Nissan que me surpreendeu a gente já vai ver os carrinhos que vêm neles também isso porque eu consegui pegar uma e a Gabi pegou outra, era por CPF então a gente tem aqui ó, duas combizinhas será que a Gabi vai ficar com a dela? hum, será? Será que eu vou vender? o que é isso? calma bom, e na notinha tava mostrando que era 399 reais esse carrinho aqui mas ele só era dado de brinde nas compras de 139,99 de carrinhos e acho que podia ser Matchbox, podia ser Hot Wheels, Thomas e Seus Amigos e... e o que mais? só Hot Wheels, Matchbox e Thomas e Seus Amigos Hot Wheels, Matchbox, Thomas e Seus Amigos as pistas, mas as pistas é da Hot Wheels ah, e carros, carros da Disney também é da Mattel só que aí galera, começou a formar tanta fila assim tinha fila pra ir no caixa, se você nunca foi numa ReHap eles pegam o seu produto, eles levam até um caixinha pra fazer a nota e aí eles despacham os pedidos eu peguei, na verdade, esse pack aqui e dois carrinhos avulsos que estavam 19,99 só que daí, o pack tava 99,99 e os carrinhos, 19,99 então, teoricamente, assim, eu fiz a conta rápida de cabeça dava 140 reais, né? 20 com 20, 40, mais 100, 140 a moça falou que por um centavo lá não dava porque aí fica, é... 99,99 mais 19,99 fica 119,98 e aí mais 20, fica 139,97 e aí, mano, não dá o preço aí eu tive que comprar três carrinhos a Gabi também comprou mais três carrinhos avulsos e aí a gente conseguiu atingir o valor pra conseguir a combizinha só que daí eu tive que ficar na fila pra fazer esse negócio e aí depois a gente foi pra fila de pagar que ela já tava na fila de pagar, né? que tava grande também tava, tava dando voltas tava dando voltas na loja e aí, além disso tudo depois você tinha que pegar a fila pro brinde pra você pegar o brinde aí você mostrava o seu CPF mostrava o documento pra pegar o brinde e depois você tinha que pegar a fila pra pegar o seu pacote o que você comprou lá então, acabou que a gente ficou umas 4 horas lá a gente saiu de lá, era meio dia a gente só ficou lá em fila o dia inteiro a gente escolheu tudo em meia hora viu tudo, escolheu tudo só que a gente ficou se foi meia hora escolhendo ficou 3 horas e meia em fila e era tudo fila, fila e aí tinha gente que pegou eu gravei também um pedacinho aqui pra vocês verem nessa hora aqui eu peguei um pouco mais de teto do que embaixo então, mas eu tava na fila pra pegar o brinde e olha só o tamanho que tava essa fila só que aí depois a fila do pacote tinha tanta sacola no chão que os atendentes não conseguiam você dava o número do seu pedido eles ficavam olhando uma por uma e tinha, sei lá, umas 200 sacolas no chão e aí eles ficavam olhando uma por uma, uma por uma olha, eu sei que pra gente demorou mas deve ter gente que saiu de lá 5 horas da tarde, viu? quem entrou depois da gente eu acho que foi por aí, né? ah, com certeza mas então é isso, galera aí eu não tive ainda coragem de abrir esse essa combizinha mas a gente pode dar uma olhada aqui nos carrinhos que vieram nesse pack eu vou dar o meu comentário rápido aqui e aí a Gabriela complementa esse carrinho aqui eu achei meia ele me lembra aquele carrinho do desenho do Hot Wheels que abre por cima do filme dos Acceleracers aqui nós temos um Camaro eu achei bonitinho mas não sei porque ele tá com esse engate aqui na parte de trás e não tem nem farol nem lanterna pintada achei ele meia também Renault Megane laranjinha cor de mostarda é um carrinho ok aqui tá com farolzinho bonito até mas simples eu não curti esse não Nissan 300ZX esse aqui me surpreendeu é uma cor meio nada a ver mas tem aqui a partezinha do acrílico tá bem legal e olha essa traseira aqui lembra muito os jogos antigos de corrida esse aqui eu gostei bastante fora o detalhe ali de Hot Wheels na plaquinha eu gostei desse só não gostei muito da cor também e pra fechar aqui o quinto carrinho um Mustang essa cor tá bem legal Mustang eu sou suspeito pra falar eu já acho legal então até que é um carrinho simples não tem muitas pinturas aqui mas bonito eu gostei da cor dele só gostei muito pouco desse detalhe do lado dele se ele fosse só vinho acho que ia ser mais bonito é, um packzinho ok agora indo aqui pro packzinho de carros da Nissan a gente tem esse Nissan aqui Fair Lady mais um laranja aqui parece um carro de trilha sei lá desenho animado é, ele tem umas pinturas aqui parece um tigre né eu achei bonitinho mas não gosto muito desses kits aqui nas rodas é, achei muito menos ele me parece um desenho um ranho de desenho já esse Nissan Silvia aqui eu achei que ele tá com uma pintura bem legal olha aqui ó a partezinha da lanterna também tá bem bonito aqui ó Silvia pode perguntar quem é Silvia? o carrinho aqui ó olha aqui eu nem tinha visto isso aqui ele tem umas pinturas aqui em cinza mais clarinho mas aí já esqueceram né quando eles pintam do lado esquecem de pintar na frente e atrás ah não atrás tá top não esse carrinho aqui tá bem legal esqueceram a frente mesmo mas tá bonito tá bonito o vidrinho azul clarinho Nissan Skyline e roxo então acho que eu gostei não tem não tem muito o que falar poderiam ter caprichado mais aqui né na frente e atrás também mas tá valendo Nissan Skyline tá bonito outro Nissan Skyline vermelhinho aqui dessa vez ele tem aqui uma pinturinha na parte de trás a Skyline ali as lanternas a parte da frente o pessoal tá esquecido e aqui no capô tem um monte de marcas HKS Hot Wheels Nissan por aí vai necessário né se fosse só uma coisa preta você não é bonito e até a faixa eles aqui ó tava vindo 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 e esqueceu de fazer o resto acabou acabou e pra fechar temos aqui uma Datsun verde água aqui uma caminhonetinha eu já tenho aqui ela em outras duas cores acho essa aqui não ficou tão interessante mas é uma caminhonetinha bonita e até que ficou legal aí esse pack só gostei da cor não gosto muito de caminhonete comentários simples e diretos e claro novamente aqui a nossa combizinha muito louca olha cadê a outra tá aqui eu achei que eu tinha tirado já do negócio não tudo bem eu só não gostei que ela parece tá meio amassada aqui dos lados é parece tá meio mordida ali o e todas elas tão assim o moldezinho todas as duas que nós pegamos não mas eu olhei outras lá e também tava assim mas ela tem essa pintura de madeira aqui do lado bem bonitinha as rodas aqui com essa linha branca quando eu tiver um lugar legal pra expor eu tiro aqui da embalagem no mais esse aí foi o Hot Wheels Legends eu não sei se esgotou não sei como ficou no outro dia e provavelmente essa é uma miniatura que vai valorizar muito e eu fiquei feliz de conseguir aí e eu já mostrei outro Hot Wheels Legends aqui que eu comprei na Amazon por 60 reais não sei se ainda tem pode ser que tenha porque deu uma encalhada mas tá passando aqui no e-card caso você queira ver e quanto aos 5 packs lá que eu peguei eu acho que se tivesse um só que viesse assim nossa esse aqui seria perfeito esses 5 carrinhos aí foram os meus favoritos aí dessa aventura e aí Gabi faria de novo esse corre aí olha se você quisesse a gente ia né mas melhor não né melhor evitar a fadiga melhor evitar né e se tiver outras vezes né que seja um carrinho que o pessoal não queira tanto pra não ter tanta fila e tanta procura assim mas apesar de tudo deu certo conseguimos o nosso objetivo que era sair com essa combizinha aí então se você também curtiu eu até pensei em gravar lá mas nossa tava tanta bagunça que não ia ter dado certo então se curtiu o vídeo deixa um gostei se inscreve no canal isso dá uma força enorme é de graça e rapidinho você faz isso e também dá uma olhadinha aqui tem uma playlist só de Hot Wheels teve abertura de caixas nesse mesmo dia aí e eu consegui um carrinho muito legal que eu tava querendo muito mas isso é um assunto pra um outro vídeo fica ligado aí que em breve sai beleza então novamente muito obrigado pela companhia e nós vamos indo nessa um grande abraço e falou até mais até mais um grande abraço um grande abraço e falou até mais e para fechar temos aqui uma tchau 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 tchau